Salve, salve galerinha do canal, Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje eu vim trazer um vídeo super bacana pra vocês, que é um drible aí, onde você faz um giro pra você sair fácil do seu adversário, cara. Fera demais. Mas antes da gente começar esse passo a passo aí, eu queria falar pra vocês a respeito do meu curso da Footcrack Treinamento Futebol, cara. Se você quer melhorar de verdade o seu drible, aprender a driblar fácil e a sua técnica e ter uma alta performance no jogo, cara, o link tá na descrição aí. É só você clicar nele e vir comigo, cara, fazer os treinamentos online aí. Show demais. Você vai poder treinar em casa, na garagem, no parque, numa quadra, onde você tiver, cara, dá pra treinar, no campo. E eu tenho certeza que você vai arrebentar onde você for jogar, cara. Então não perca tempo, clica aí e vem conhecer meu curso aí, que eu tenho certeza que vai arrebentar aí aonde você passar. Você vai dar show, cara. Beleza? Agora, sem enrolação, bora pro vídeo e é nóis, vambora. Galera, vamos lá pro passo a passo então desse drible aqui. Muito fera. Esse giro que você vai fazer em cima do seu adversário, eu tenho certeza que você vai sair fácil. Seguinte, primeira coisa, a gente faz ele em quatro passos. Você pode estar fazendo ele tanto no futsal como no futebol, tá bom? Então no campo, na quadra, ele funciona da mesma forma. O primeiro passo então é o quê? Eu vou dar uma arrastada na bola, certo? Eu dou uma arrastada e seguro essa bola aqui, ó. Então, ou eu posso arrastar mesmo e já colocar o pé em cima, certo? Ou eu posso começar a arrastar, tirar e colocar o pé em cima. Você pode fazer das duas formas. No campo, às vezes, pode ser que ela comece a querer escapar um pouquinho. Aí você pode fazer dessa maneira. Dá um toque e pisa, entendeu? Já no futsal, você consegue melhor manter ela no seu pé. Então o primeiro passo é esse. Ó, arrum... Opa, escapou. Vamos de novo, ó. Tá vendo? Acabei de te falar. No campo, às vezes, pode escapar. Então você tem que fazer no campo diferente. Começa a arrastar e pisa, tá bom? Na quadra dá pra arrastar direto e pisar de uma vez. Então, ó, primeiro passo. Um, dois. Você vai pisar e aí você vai fazer essa puxada aqui pra trás, ó. Voltando. Então seria, ó, um, dois. Beleza? De novo, ó. Devagar. Um, dois. Tá? Os dois primeiros passos, ó. Um, dois. Agora eu vou emendar o terceiro passo. Então aqui, ó. O segundo passo, eu passo essa puxada aqui. Certo? Aí o terceiro passo, então, eu vou emendar uma pedalada com essa perna aqui, mas levando o corpo para frente pra que eu possa proteger essa bola. Certo? E aí eu faço o quarto passo girando. Então, ó. Quer ver? Vamos de novo. Então eu faço um, dois, três. Coloco o braço e a perna na frente pra me trombar no adversário e proteger a bola. Quatro. E eu giro pra poder sair do adversário. Entendeu? Então de novo, ó. Então seria um, dois, três. Protegi. Quatro. Só que aí você vai fazer tudo isso em sequência. Sem pausa. Então, ó. Um, dois, três. Quatro. Seria esse o drible. Entendeu? Tudo em sequência. Lembra? Essa puxadinha aqui do dois, ó. Que a gente faz o terceiro passo com a pedalada. Você tem que fazer dando um salto mesmo. Aí você pega e puxa e dá um salto. Pra você já proteger essa bola aqui, colocando o braço e a perna. E gira, colocando a outra perna, protegendo também. E dá sequência na jogada. Beleza? Então esse é o drible. Então, ó. De novo. Um, dois, três, quatro. E aí você sai do adversário e vai embora, cara. Muito fera esse drible. Muito bacana esse giro aí, né? Que você engloba um drible com um giro. É muito bom, cara. Fera demais, tá? Então a gente vai fazer uns exemplos aqui. Pra vocês verem como é que ficou direitinho, em velocidade. E aí vocês vão arrebentar aí. Vocês vão ver que é um drible muito bacana de fazer. Beleza? Então bora pros exemplos aí. É isso aí, galera. Fechamos mais um vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. O drible é muito bacana, muito fera de fazer. E, cara, só treinar que eu tenho certeza que você vai arrebentar em cima do seu adversário aí, beleza? E não esqueça o link da Footcrack tá na descrição aí. Vem treinar comigo aí. Todo treinamento online. Você pode acessar pelo celular, pelo computador, pelo notebook, pelo tablet. Cara, fácil demais. Aí você pode levar pra onde você quiser pra você poder treinar, cara. Beleza? Então é nóis. Te aguardo. Tamo junto. Valeu!